35. Exprima em radianos as medidas dos arcos a e b, tais que a menos b é igual a 15 graus e a mais b é igual a 7π sobre 4 rad. Então, como ele quer que você exprima isso daqui em radianos, nós temos que pegar aqui esse 15 graus e transformá-lo para π radiano, transformá-lo em radianos. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Como a gente vai fazendo costumeiramente? Da seguinte forma, você tem que 180 graus vai ser igual a π, logo, 15 graus. Será quanto? Toma um x aqui. Então, vamos multiplicar a cruzada aqui ou trocar de lugar ali o 180 com o x e multiplicar o 15 com o π. Vai ficar assim, x é igual a 15π e isso aqui dividido por 180. Logo, teremos que x será igual... dá para simplificar isso aqui por 15. Então, 15 dividido por 15 é igual a 1. Então, aqui em cima vai ficar somente o π. Então, 180 dividido por 15... vou fazer aqui na calculadora que esqueci o valor. 180 dividido por 15 é 12. Então, aqui vai ficar π sobre 12 radianos, então, nós temos que 15 graus é equivalente a π sobre 12 radianos, tá? Então, nós vamos ter o seguinte sisteminha aqui para a gente trabalhar. Então, teremos a menos b igual a π sobre 12 radianos e a mais b igual a 7π sobre 4 sem radianos. Um sisteminha aqui simples de resolver porque já está bem bonitinho aqui para nós utilizar o método da soma, que é só fazer o quê? Pegar aqui, ó, menos b mais b, tchau, zero. Só somar aqui agora, ó, a mais a, 2a, igual a... colocar assim para a gente poder fazer a soma, né? É π sobre 12 mais 7π sobre 4. O que eu vou fazer aqui? Como eu sou espertinho, eu vou fazer assim, ó, vou multiplicar aqui, ó, por 3 e vou multiplicar aqui embaixo por 3. Por quê, prof? Por quê por 3? Porque aqui o denominador aqui é 12. Então, eu quero fazer aparecer o 12 nessa outra fração aqui. Para o 12 poder aparecer, eu tenho que multiplicar embaixo por 3, porque aqui é 4 vezes 3, 12. E se multiplicar embaixo por 3, tem que multiplicar em cima por 3 também, que dá 21. Só fazer aqui, ó, 21 mais 1, 21π mais π, vai dar 22π. Então, vai ficar 2a igual 22π. Prof, o que eu faço com o denominador? Você repete, né? Aqui vai dar 12. Portanto, aqui vai ficar, ó, que a é igual a 22π sobre 12 multiplicado por 2. Continuando aqui, vamos ter que o valor de A será igual a 22 dividido por 2, dá 11. Então, em cima vai ficar 11π e embaixo vai ficar, sobra ali, o 12. E isso, rad. Pronto. Encontramos aqui o valor de A. 11π sobre 12 rad. Ele quer ir radianos, né? Então, já está ir radianos aí. Agora, vamos para encontrar o valor de B. Como eu cheguei que o A tem uma fração ali com o denominador 12, eu vou utilizar essa equação aqui de cima, tá? Porque já tem ali uma fração com o denominador 12. Ficando assim, ó, que qual é o valor de A? 11π sobre 12. Já substitui aqui, ó. No lugar de A aqui, vou colocar 11π sobre 12. Ficando assim, ó. 11π sobre 12 menos B é igual a π sobre 12. Esse B aqui está negativo, vou levar para lá, vai positivo. E o π sobre 12 está positivo, vem para cá, negativo. Ficando 11π sobre 12 menos π sobre 12. E isso é igual a B positivo. Logo, teremos que o valor de B será... 11π menos π vai dar 10π sobre 12. Logo, simplificando aqui, o B vai ser por 2, né? Vai ficar 5π embaixo, 12 por 2, 6. Esse é o valor de B rad, né? Aqui, ó. Em radianos. Tranquilo? É só isso. Até o próximo vídeo. Valeu!